Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo mais vídeos aqui no canal Android Game Musical e hoje Estamos aqui para um jogo diferente Um do jogo é KNOCK IN ALL KNOCK IN ALL Eu vou deixar o nome aí na descrição E no título do vídeo É simplesmente Você mata um robô E tipo, passar no nível Eu acho que é Empurre todos Repulse todos O nome do jogo, em português Vai levar um capite agora Um capa Morreu, um capa Quando ele explode é porque ele levou um capa, tá? Eu acho A tira aqui, né? Uhul Eu estava no nível 4 Eu estava no nível 3 Por isso eu já estou no nível 5 agora Propaganda 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 Se você quiser que eu jogue esse jogo Deixa o like Eu não gosto muito desses jogos assim não Que você pula Fica em câmera lenta Não, porque é meio sem graça Eu vou expulgar o 10 de morro Eu não estou nem aí para a munição Bater um capa agora Capa 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 de novo Fica empurrando as caixas Empurra as caixas Já dá o capa nisso aqui E ganha o jogo atirando para cima A gente ignora a mensagem que está aparecendo aí em cima É porque Como eu estou jogando Aí uma letra aqui aparece Agora Já vai metendo por causa desse daqui, né? Sua aqui Quanto mais capa eu der neles Mais É Poder eu ganho Então vamos dando capas Vamos dar morrinhos na cara Já morreu aqui Já levou outro capa O outro já levou outro aqui, ó É rápido Agora atirei para todos os ratos que nem um doido E acaba o nível Gente, tem um nível 10 Aquilo ali não é edição não, tá? Aquele negócio de... Não, não é edição não É alguma coisa É edição que não é O Homem Intercade Fica mandando Opa De Pernambuco Agora todo mundo vai ver minha localização Eu quero dar o capa nesse roxo Vem cá vem capa Leva um capa Ele se jogou Só para não dar o capa Ele tem outra lá Esse jogo não é difícil, não É bem facinho, na verdade Você nunca morre Sem roubar Eu tenho que... Pular sem roubar Aí já deu o baquilo lá Já deu o baquilo lá Já deu o baquilo Estravo um novo jogo Eu quero dar um capa nele Já deu um capa Dois, três E não morre Um aqui Outro aqui Agora é uma chuva de bolinhas Para acabar o jogo Minha arma está eletrizada Então agora qualquer capicha Uau Eu dei um capricho Capricho Aonde estou gravando o vídeo Então vamos lá gente Vamos voltar O cara já morreu lá Agora deu um capa no outro Deu capa, deu capa, deu capa Segura Aê, deu capa Busca picha Deu outro capa Isso Capa massa Capa massa Capa massa Capa massa Olha aí Olha as capas do cara Dá o capa Agora outro Para entrar na história Outro capa Outro capa É outro capa Outro capinha Agora Isso Capa massa Meu irmão Olha o capa Agora Agora o capa Olha o capa Olha o capa Olha o capa Olha o capa Segura 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 Da o capa Segura Segura Da o capa Vai Segura 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 Capa trolada, calando Então desculpa Pum, 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 pum Capa nem é aqui nesse jogo, é no Free Fire Domingo, irmão E agora, se eu acabar esse chefe, eu acabo o vídeo Ou então eu já acabo o vídeo O cenário profissional Agora é só matar Eu só tô atirando nas bolinhas de óleo dele Atira direito Apertei errado, irmão Logo na última É só ficar atirando nas bolinhas dele Nas coisinhas dele É só atirar dentro da máquina Que ele morre Aí quando ele tá caído É só ficar atirando nas É só ficar atirando nas É só ficar atirando nas